Gente, apita o árbitro, eu te amo futebol! Ih, rapaz, que presente! Saiu o Jean, voltou a bola pro time do Atlético, cruzamento na área, afasta a zaga, voltou pro Hulk, driblou, vai detonar, bateu! Faz barulho, massa do galo! Gol! Gol do Hulk, é o Vinegro! Do galo forte e vingador, aqui é galo doido! A defesa se enrolou toda, e o presente foi dado logo no pé de quem? E aí vem mais uma vez o Serro Porteio de longe, a bola passou perigosamente. O Hulk tá firme, Nátio, 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 entra, mas o goleiro Jean foi lá e impediu! O Hulk, Tietê, meteu pro Savarino nas costas, o zagueiro saiu, o goleiro toca ali o Hulk, ali o Hulk, ali o Hulk, é gol! Faz barulho, massa do galo! Gol! Do galo forte e vingador, do incrível Hulk! A Hulk, que bola pro Nátio Fernandes, cruza, sobra, chuta, defende o Jean, na volta no travessão, no chute do Tietê! E aí, eu só acredito porque estou narrando! Que lance impressionante! Olha esse Jean, ele sempre mostrou isso, mas ele é um goleiro de... Na força, Alexis Duarte caiu! E o Hulk meteu a cavada enjoada ali, passou vaselina nela. Mas o árbitro indicou falta. Faz a bola chegar na frente pro Nátio, Savarino, inverteu, Tietê, Savarino na cara do gol, chegou no fundo, cruza, bate, a bola na trave! E o Jean toca nela! E aí vem o Serro, chegando na área, com perigo, Matheus Gonçalves cruza, a bola bate na zaga, Everson vai entrando, tira o Júnior Alonso dentro do gol! Pelo amor de Reinaldo, quase que... Vem cruzamento, bola na boca do gol, Everson começou a aparecer, hein? Comecei a falar o nome do Everson aí no jogo. E ele saiu agora e foi atingido, é falta do goleiro do Atlético. Abriu pro Tietê na área, Savarino, olha o gol, bateu, é gol! Faz barulho, massa do galo! Gol! 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 O incrível Hulk, que bola, que assistência, Savarino, Jean! Olha o rebote, Keno, pra fora! Pra fora, incrível a sequência do galo! No meio, Igor Rabelo, Everson... Também o Hulk. E o Tietê. E o Tietê. Que tal, hein, Zé Lias? É, vai mexer na equipe, o Tietê correu muito, né, no primeiro tempo. A curiosidade é só pra saber se ele tinha cabelo na época. E olha o Arana, a cabeçada no canto, é gol! Gol! Leada do galo! Vargas! A área, Vargas ajeita de trás, Sacha! Pra fora, pra fora! O Atlético, deitando e rolando, se divertindo no Mineirão. E terminou!